É linda, tamo a dançar, é linda, rosa e putá, é linda o sol a raiar, na linda manhã de fran. Ai que festa, que linda festa, como esta não se usou, a vida do rei abeja, foi o que mais me agradou. Ai, viva o rei, viva a rainha, vivam todos com prazer. Uma festa como esta, jamais já não porra haver. Desejava, desejava, ninguém sabe o meu desejo. Desejava, linda rosa, em teu rosto, dar-te um beijo. Ai que festa, que linda festa, como esta não se usou. A vida do rei abeja, foi o que mais me agradou. Ai, viva o rei, viva a rainha, vivam todos com prazer. Uma festa como esta, jamais já não porra haver.